E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta aqui com o Super Mario Odyssey, muito obrigado aos que vêm acompanhando a série, ela tem ido super bem, tô bem feliz com isso. E vamos seguir em frente aqui, vamos adentrar o castelo do Bowser. O que temos aqui? Certamente há algo por aí... Ah! Tava na cara que tinha alguma coisa aqui. Eu não sabia que ia ter uma lua, mas eu sabia que ia ter algo, cara. Não é possível que não ia ter nada aqui, né? Show de bola, tem até uns peixes bonitos, mano. Isso é louco, véi. Opa! Moedas locais. Mano, eu nunca vou entender da onde o Bowser tira tanto dinheiro, cara. Sério mesmo. O maluco é muito rico, véi. Isso é louco, mano. Será que eu pego você? Beleza. Cai na água aí. Ah, eu matei ele. Coitado. Nada ali embaixo? Aparentemente não. Então a gente vai com o nosso querido passarinho porra aqui. Tem alguma coisa ali? Talvez. Deixa eu subir. Morre! Obrigado. Ahn... Tá. Ai! Quase morri! Não! Ahn... Ok. Eu pulei para o meu falecimento. Eu tentei me salvar pelo menos, hein? Eu tentei me salvar. E as pessoas que caem para o falecimento sem tentar se salvar? Ahn... Aí é muito triste. Obrigado, passarinho. Obrigado, passarinho. Você me ajudou a me matar. Eu não fiquei feliz com isso. Mas a culpa... A culpa não é sua. E morreu! Não! Burro! Tá. Caramba! Ai, caramba! Oh! Aí! Caraca, velho! Tem até um cano ali para a gente entrar. Beleza. Bora entrar no cano? Entrei no cano. Oh, delícia! Mas eu não sou mais passarinho, velho. Deixa eu te machucar. Com licença. Para lá. Ahn... Não. Para lá. Ainda não. Agora sim. Sério que é só isso, velho? Eu queria mais. Opa! Ae, garoto! Nada ali embaixo. Opa! Cara, é muito arriscado fazer isso. Ué! Ae! A gente passou por um ali, velho. Não! Não, velho! Oh! 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 Parou! Parou, mano! Que errado isso, velho! Como é que pode... O passarinho, cara... O bico dele não tá funcionando direito. Ou é problema no controle. Definitivamente, obviamente, não sou eu o problema. É claro. Quando a gente vence, o mérito é todo nosso. Quando as coisas não dão certo... Os problemas são externos. Essa é a filosofia de vida. Obviamente, né? Tutorial de como viver a vida, doidado. Ae, apanha. Vai, passarinho! Ou não. Ir por aqui. Dá pra ir? Beleza. Show de bola. Morre aí. Morre aí. Obrigado. Falece mesmo, mano. Ae, bolota! Bom, a gente já pegou a moeda. Então, eu não preciso mais... Me arriscar. E tinha uma... Ah, dava pra marcar o território ali do lado, velho. Ô, louco, mano. Bate aqui, bate! Ô, sua besta. Ó, eu aqui, ó. Eee, obrigado! Te manipulei, seu trouxa. Pouco burro, mano. Aí, sim. Mais uma lua. Vai, passarinho. Beleza. É, um coração. Uhuhuhu! Opa, foi mal. Foi mal, Capitão Toad. Beleza, velho. Tranquilo, te achei. É, eu tava andando por esses telhados por tanto tempo que me perdi. Mas encontrei esta lua, o que não é ruim. Obrigado, Capitão Toad. Muito obrigado. Ele tá perdidaço, velho. Tem umas paradas ali embaixo, mano. Mas eu não vou ali, não. Como é que fazemos aqui? Tem que matar esse trouxa. Beleza, vai dar tempo. Ai, caramba! Oh, capi, para de dar dica imbecil, cara. A gente já matou um desse antes, velho. Tá me ensinando como mata o bicho, sendo que a gente já fez isso uma vez? Me sentiu ofendido. Me sentiu ofendido. Opa! Passarinho! Cadê você? Ah, tem um aqui. Obrigado, cara. Eu precisava muito da sua ajuda. Não dá pra destruir isso aqui, não. Tinha que ter usado aquele inimigo, mas agora já foi. Por qual caminho vamos? Opa! Beleza. Vamos coletar... O dinheiro aqui, né? Beleza. Como eu sou burro, cara. Eu me soltei, velho. Nossa, eu estou fazendo pouca besteira aqui. Estou errando pouco no início de gameplay. Você é louco, mano? Peço perdão pelos vacilos. Oh, trouxa, bate aqui, ó. Isso. Obrigado. Bom, a gente já pegou os dinheiros que estavam ali. Mano, eu não posso errar de novo, né, velho? Está ficando bem humilhante isso já. Beleza. Show de bola. Eu vou pegar os dinheiros ali. Beleza. Oh, já estou carregando as forças. Isso, Mario. Mario Passarinho. Boa. Show de bola. Eu acho que dá para colocar o bico no buraco, hein. Oh, que maravilha ali. Beleza. Beleza. Tá. Moedas. Moedas. Mas eu vi moeda local. Vai dar tempo. Oh, anta Aê Beleza Pra lá tem coisa? Acho que não, né? Mas não custa dar uma olhada Ué, não tem nada aqui, véi Vixi, tem umas paradas ali, mas... Mano, eu não vou voltar isso tudo não, cara Foi difícil chegar aqui, cara Não vamos desperdiçar o nosso Nossos esforços Cuidado, passarinho É Faltou, faltou cuidado Deixa eu ver se não tem nada Pra aqui Opa, moedas Beleza Pô, mó medo, mano O cara diz que tem medo e sai pulando Que nem um louco, né, véi Isso, Mario Ai, caraca Eu prevejo confronto e ruim Oh, opa Obrigado, princesa Precisamos de um passarinho aqui, véi Cai, aí, beleza Como é que eu consigo um passarinho por aqui Oh, passarinho Ai, tem que descer tudo, mano Não, não vou fazer isso não Tô com medo de não conseguir fazer as paradas, véi Tô com medo, mano Ai, meu Deus Que a gente tem a oportunidade de voltar de novo depois E adquirir as coisas, tá ligado Obter as coisas, digo Oi, Bowser Tudo bem? Filha da mãe vai fugir de novo Cara, você é muito covarde, velho Me enfrenta logo Você está atrasado Estamos indo para a cerimônia de casamento na lua Na lua, mano As ideias, véi O cara é muito extravagante, mano Vai, otário Ou não Ô, Mario Por favor, cara A gente precisa contar com você, sabe Que é isso que está rolando Ah, oi 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 Ah, está aí o cara do cabelo do C das ceramidas Meu Deus E agora, véi Oh, meu Deus Oi, passarinho Aê Beleza Isso Boa Aí eu meto meu bico ali Não O que é que eu tenho que fazer, véi? Ai, da hora Eu achei que eu tinha que meter o bico ali no buraco Mas não é o caso E aí? Ô, bicho Você está andando torto, hein Eu estou errando a mira Aí Aí Aí, errei Caraca, ele está com a perninha toda rachada, mano Que dó Quebrar a perna dos outros, cara É ruim isso É coisa de gente ruim, véi Se bem que o que eles estão fazendo é coisa de gente ruim A gente está só se defendendo Vai, apanha Beleza Próximo que vai apanhar Venha logo Ô, louco, mano Meu Deus Não machuca o meu passarinho Isso pode ser muito mal interpretado, né? Ele está correndo meio De forma Burra, tá ligado? Ô, louco, mano Aê Pô, acertou o passarinho, véi Isso, Dudu Vamos Aê Beleza Vou te atingir muito Ah, garoto E agora, véi Ah, falta um ainda, né? É que todos os outros chefes A gente tinha que atingir três vezes Tá ligado? Aí me deu problema mental agora De raciocínio Ai Errei Errei Meu Deus Que medo Tem que acertar a perninha manca Nossa, que maldade, né, véi Aí Não Não, ou Aí Vai, apanha Ah, garoto Cê é louco, mano Que da hora Essa batalha Eu gostei Será que acabou Ou vai ter mais alguma transformação? Sei lá Virou fogos Virou fogos de artifício Parabéns, vocês serviram um chefe que Que tá pouco se lixando pra vocês, cara Caras Multilua para nosotros Isso aí Mano A trilha sonora desse jogo é muito magnífica, né? Como pode, cara? Que jogo da hora Mais uma multilua Demonstração no castelo E agora E agora Mario Samurai Estamos apenas a um Passo do Bowser E ele voou Para a lua Mas podemos ir atrás dele Usando a Odisseia Jogue-me no globo Ok Pois é A gente tava só a um passo E agora a gente tá A muito tempo de distância Tem que partir pra lua, mano Cê é louco Ok 181 luas Que já coletamos ao longo da série É muita lua A Odisseia está completa Que animal E aí Partiu pra lua? Cê é louco O Bowser não vai escapar Vamos até o reino da lua Vamos Vamos salvar Aquelas duas Beleza Partiu pra lua É nóis É por essa Eu não esperava Que a gente vai pra lua Também, mano E essa roupa Que da hora Roupa de noivo, hein Meu Deus, mano Mario quer dar o gibre No Bowser E casar com a princesa Vejamos o que ele consegue fazer, né Tenho minhas dúvidas Você tem dúvidas Você tem dúvidas Eu tenho Caraca, maluco E as engrenagens ali na parte baixa Da Odisseia Será que a gravidade vai ser diferente na lua Porque o Mario é um simulador da vida real Inclusive, né Opa Temos ali uma igreja Um castelo Uma construção Definitivamente é Casamento na lua Ei Não fique Acelerado Os dois provavelmente Estão por lá Não temos tempo Para pressão Nem pra bate-papo Vamos É, o Mario tá nervoso Nervoso Você se sente leve nos pés Opa 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 É, a gravidade, mano Dá pra subir ainda mais aqui? Opa 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 Tem coisa ali, hein Caraca, mano Controlar aqui, véi O Mario nessa gravidade Ai Temos moedas locais Beleza Dá pra bater aqui? É, dá Mas não faz nada Cê é louco, véi E aí Isso aqui não parece Aquelas estruturas Que tem na terra Que a gente não conseguia destruir Ó o bicho ali A gente já enfrentou Aquele boss, hein Ai caramba Nossa Ah, mano Eu não posso Olha Tem um monte de coisa aqui Que eu tô deixando Pra trás, véi Não posso perder aquilo, não Peraí Até porque eu não quero perder a oportunidade de ver Uau Duduzinho Duduzinho Ó, tem um coelho ali Meu Deus, mano Eu não quero perder a oportunidade de ver como é que vai ser o pulo do Mario aqui no trecho 2 desse Vai ser mais alto Ah, certeza que vai, mano Ó, que da hora Boa Meu Deus, véi Ai caramba Beleza Ok Pega a lua Muito bom, mano É, eu sabia, véi E agora A gente volta por aqui, é isso Cara, que show de bola Esse jogo tá muito incrível, né Não deixei nada pra trás, eu acho Ué Vai assim Beleza Será que eu chego lá do outro lado? Eu acho que aqui é mais seguro, né Ó o tamanho do pulo, véi Beleza Parece muito que tem algo aqui, né Mas não tem E aí, mano Eita Ai caraca Não Aí Ah, eu achei que ia ganhar alguma coisa por derrotar ele Além de moedas Sim, eu amo dinheiro Adoro dinheiro Nossa, que delícia, hein Mas Opa Ué, véi Ah, não 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 Eu acho que tinha uma lua lá Que triste Bom, eventualmente isso aparece de novo aqui, né Não vai perder pra sempre Otário Te peguei De minha lua Caraca, véi Que muito bom, mano Que jogo Nossa O que é que fez pra subir ali? Sei lá É pra fazer o wall jump, né É por aqui Olha, mano Ah, dica 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 O pulo O pulo de Distância É assim que fala, tá, galera Distância Ah, mas eu não preciso Pular mais longe daqui Porque eu já explorei aquela parte Isso aqui é o pulo de distância É assim Mas é difícil fazer Nem sempre eu acerto com precisão Será que eu venho aqui? Que medo, mano Não, Mario Poxa, era só segurar na beiradinha, véi Ah, sacanagem Fiquei chateadão Eu não tô acostumado a mexer aqui nessa gravidade alterada, tá ligado? Que triste, mano Mas eu tô indo longe Pelo menos Tem que treinar esse salto aqui Não esse aqui Isso aqui Ah, eu fiquei com medo de ir lá agora Eu não vou, não Isso é louco, véi Vixe, mas ali eu quero muito ir Deu certinho, galera Deu certinho, mano É assim que chega lá mesmo Parabéns, Eduardo Parabéns, senhor Cê é louco, mano Melhor continuo Ah, entendi Ah, era assim Me dá lua Obrigado Obrigado Opa Quase que eu não vejo isso, hein Cê é louco, véi Cê é louco, véi Cê é louco, véi Mas nada demais, né Vamos pegar essas moedas Matar o inimigo Opa 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 E aí, beleza Olá Temo uma charada Você deveria mesmo estar respondendo perguntas agora? Não Ah Faça o que você deve fazer Eu encerrei Ah, ele não libera nada, véi Ô, chateadão agora, hein Marcar território Cuidado Esse buraco é muito fundo Ok Ok Vejamos Ah O que? Referências As cavernas da lua A gravidade parece normal aqui Uuuui Dry bones Meu Deus, galera Caraca Que da hora, mano Não tem nada escondido aqui Não parece que tem coisa escondida É o típico lugar onde deveria ter coisa escondida Enfim Sai, ô Para de jogar coisa em mim, ô Beleza Nada Nada Isso Cuidado Beleza Deixa eu pegar isso, né Deixa eu pegar isso, né E tentar não ser atingido pelos dry bones Beleza Vamos Não, idiota Aqui Estoura isso Não Não, não, não Que isso aqui Preciso de uma chave, véi Eu não tenho chave, não Pelo menos não Não ainda, né Que medo, cara Eu, eu tô com medo Morre Beleza Olha Destrói a parede Isso Destrói Tá bom Beleza Meu Deus Galera Tá muito Periculoso Obrigado Pelo seu serviço Meu Deus Galera Altos inimigos Aqui Na verdade Esse aqui é bem baixo, né Sendo bem Bem sincero Tá bom Ae, garoto Isso Muito cuidado Muito cuidado Ai, caraca Ae, beleza Cê é louco, mano Tá muito doido isso Eita 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 Ok Uma lua escondida Beleza Galera Que animal Essa fase Nossa Tem um lugar Pra lá Ainda Ixi, eles precisam Chegar mais perto De mim Deixa eu Fugir por aqui Parece que tem coisa Pra lá Sei lá Beleza Ahn Eu vou ter que te usar Véi Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Que medo Que medo, mano Não consegui pegar as moedas Véi Cê é louco Nossa Que nostalgia Meu Deus Ah, que animal Dá o coração Nossa Muito bom Isso Nossa Parece que tem alguma coisa Ali Ah, tô destruindo tudo Véi Vai que tinha alguma coisa Eu já entendi Hein Caraca Galera Que animal Mano Que que acontece Se eu bater a bunda Aqui Nada Tá Eu já entendi Peraí Cara Ah Dá pra chegar Ali Correndo Assim Ó Dá Beleza Vamos Eu não vou nem mexer no direcional Eu tive que mexer Caraca Galera Mano Mano Essa fase Tá muito boa Meu Deus Que coisa Incrível Oi Senhora Tudo bem Belos cabelos Seu bicho de estimação é maravilhoso Ah você se lembra de mim Você foi tão rude comigo lá No reino da cascata De fato Você foi rude A todos os meus queridos amigos Minions É por isso que estão todos aqui agora Bom Sabia que é hora de lanchar É hora do lanche Do nosso querido Chain Chompkins Você não vai me lanchar não Vem Não Sai fora Aê Otária Eu vou continuar te machucando Não O que você fez Vem Não Mano Tá dando errado Perdi uma vida Muito desnecessária Vem Mulher 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 Vixe Olha a quantidade de chapéu Não Burro Aê Garoto Sai Não Engosta em mim Não Vai Cansa logo Isso Cê é louco Véi Perdi muita vida Aqui Não era pra ter perdido Tanta vida Não Eu queria ter mantido Seis corações Poxa Fiquei chateadão Mano Pelo menos a gente Derrotou né E ela virou moedas Deixou a herança dela por aqui né Beleza A gente pegou moedas locais aqui Mas a gente não encontrou loja né cara As paradas Que me interessa né Comprar roupinha E agora véi Deixa eu subir por aqui Deixa eu coletar dinheiro Muito Muito Dinheiro Marcar território Aqui chama colina do Para sempre Literalmente Colina do Para sempre Do tipo E viveram felizes Para sempre É este Para sempre Ai meu Deus Eu quero ver o que tem em volta Mas eu to ficando desesperado Tinha algo aqui Tudo bem Vamos 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 Mario Meu Deus O que que tá rolando Ai O hall de casamento Não 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 Tá tocando música já Sai véi Vamos Mario Não Vai Colocar Por que que vocês estão aqui Celebrando o casamento Olha o tamanho Do Da aliança Véi Oi Princesa Não 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 O que Mario Uuuh Cap Muito obrigado Cap 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 Que vacilo Véi É isso que você faz Com a gente Mano Depois de tanto tempo Juntos Valeu Hein Oh Você veio Também Enfrentá-lo Ei Derrotá-lo Ei A mesóclise Usarei A princesa Libertarei Ah Invadindo o casamento Mario Que malandragem Bom De qualquer forma Sua roupa Não é Nem metade Do que a minha É de tão chique Que estou E Você não foi Convidado É hora De Eu te transformar Num buquê E te arremessar A princesa Acorrentada Isso me lembrou Um mario RPG Véi Não sei porquê Ai caraca Aqui está o seu felizes Para sempre Ai garoto Meu Deus Ele deve ser Ele deve ser o chefe Final né Vai Ae Vai Dudu Ah garoto Soca ele Isso mano Meu Deus Que cabelo lindo Que o Bowser tem Cara Eu tenho muita inveja Véi Meu Deus Meu Deus Como é que desvia Do fogo dele Hein Tá É o da direita Ae Caraca Eu vou precisar de vida Mano Nossa Eu não queria ter dado Aquele pulo Que eu dei Não Não Eu não tinha morrido Nenhuma vez Para o chefe No jogo Eu tinha morrido De diversas formas Imbecis Ah Mas não Para o chefe É Eu vim Te punir De novo Eu vim Te punir De novo Pum Meu Deus Para Para Véi Isso Eu vou te socar Ai Caraca Tomei um dano Muito de burro Mano Apanha Filha da mãe Que droga Eu preciso de coração Cara É assim que desvia Ai Ih mano Deu ruim Cara Eu Eu Sem coração Sou uma Vergonha Isso Ué Por que Será que eu tinha que desviar Porque está pegando fogo Poxa Fiquei chateado Mano Aliás Essas pessoas O que dizem O que está acontecendo Nesse lugar Eu fui Eu fui Trazido Para Cá Isso É Péssimo Chegou Bem na Hora Você Vem Salvá-la Que Bom Ah Tá Eles Foram Obrigados A Vim Para Cá Bowser Filha Da Mãe Cretino Eu Vou Te Derrotar Você Vai Ver Vai Se Ferrar Meu Deus Meu Deus Cara É Quando está pegando fogo A gente toma dano Mesmo Ok Desviei Apanha 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 Muito Mano Cara Que cabelo Bonito Que você Tem É Muito Lindo Esse Cabelo Ah Cara Ô Louco Mano Eu Tô Tomando Uns Danos Muito Desnecessário Vem Aí Beleza Tem Que tomar Cuidado Cara Tem Que Desviar Isso Isso Ah Obrigado Pelo Não Aí Apanha Já Entendi Ok Ah Ele dá Dois Ataques Agora Filha da Mãe Meu Meu Deus Tinha que desviar Dos dois Vai Apanha Ai Caraca Eu tô nervoso Mano Cara Que cabelo Bonito Bowser Meu Deus Meu Deus Eu não posso tomar dano Eita Eita Loco Ai Caramba Eu tô Muito Nervoso Porque se eu tomar dano Eu faleço Me dá um coração Eu sei que você é um sem coração Bowser Um Dois Três Um Dois Três Otário Apanha Aê 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 Vai Dudu Aê Ai Caraca Vai Será que foi Nossa Meu Deus Meu Deus Mano Passei nervoso Princesa E essa música Cara Essas paradas Estavam caindo da lua Na terra Né Não Bowser Não Não Caiu um no Bowser Vai Por favor Meu Deus Ai Caraca E aí Véi Que tá rolando Mano Não Não faz sentido A gente cair tão longe Da princesa E a princesa Tá do lado Do Bowser Vai Hã O que Meu Deus Nossa Que animal Nossa Que animal Isso Velho Caraca Nintendo Como que você faz Isso Véi Hã Meu A gente vai Controlar O Bowser Mas a gente É o Mario Isso é bizarro Vai Vai Meu Deus Galera Que coisa Maluca Ué Por que Que eu tomei dano Ai Destroy Ai Caraca Eita Uma ponte 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 Vamos Bora entrar no cano Olha isso Vai Bowser Meu Deus Cara Recordações Ele Ele não vira No ar Cara Muito bom Nintendo Que que cê fez Véi Que que cê fez Nintendo Aê Como pode Cara Não Que loucura Véi Que animal Esse final Nossa Bom Demais E aí Ah Tem que bater Aqui Nossa Mano Que loucura Véi Que incrível Tamo Quase Ah O negócio Caiu Na gente Véi Como é Que a gente Destrói Isso Hein Eu acho Que tem que destruir Isso aqui Fazer essas paradas Cair na Ali em cima Tem mais um do outro lado Meu Deus galera Vai Tem um ali Ah Entendi Eu fui direto Batendo aquele negócio Mas não deu certo Vai Tem mais um Tem que dar tempo Ai Ai Tomei dano Aqui Boa Agora foi né Ai caraca Vai Destrói Vai Dudu Isso aqui Cara Esses cubos Que a gente Encontrava Nas fases Não dava pra destruir Antes Meu Deus Nossa galera Que animal Cara E ai Bowser Bowser Princesa Ai ai Eu to vendo Esse olho do Bowser Abrindo hein Do nada Espero que o Bowser Não acorde hein Vai Vai Beija a noiva Rouba ela pra você Mario Claro se for Com consentimento Obviamente Mas eu sabia que o Bowser Não Bowser Meu Deus Esse buquê do Bowser Ai aparece o Luigi né Ih Tomaram fora os dois Que isso Caraca hein mano Vai Mario Vai Mario Não Olha Olha que princesa sacana A gente Salva ela Ela vai abandonar A gente na lua É assim que funciona Então Boa Mario Boa Mario Nossa que louco Véi Que parada maravilhosa Magnífico Esse jogo Véi E a gente deve ter feito Sei lá 20% 25% Do que dá pra fazer Nele Muito louco Muito louco Galera Meu espero que vocês tenham curtido Muito a série Aqui Pra mim foi um prazer imenso Já me adiantaram Que existem regiões Que eu não explorei Há regiões adicionais E além disso Tem muita coisa Que eu não fiz Nas regiões Nos reinos Que a gente Explorou Então Vai ter mais conteúdo Desse game Aqui no canal Mas o final inicial Que a gente obteve Espero que vocês tenham curtido Muito galera Putz Que jogo Bom demais Eu acho que é o melhor Mario que já foi criado Pelo menos Dentre os Marios Em 3D Antes eu diria Que o meu favorito Era o 64 Mas esse aqui Ultrapassa o 64 Em qualidade Galera queria Nossa Nossa Agradecer Demais 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 O apoio De De todos vocês E uma parada Muito legal Que a Nintendo Fez nos créditos Desse game Foi Colocar Os créditos Em ordem Alfabética Por sobrenome Normalmente os games Eles trazem Altos executivos Com mais destaque Do que Desenvolvedores Junior Tá ligado Mas todo mundo Tem seu papel No desenvolvimento Dos games Então achei Muito legal A Nintendo Colocar Os créditos Em ordem Alfabética Sem priorizar Algumas pessoas Em detrimento De outras E animal A trilha sonora Desse game É fabulosa Os gráficos Apesar de não serem Absurdos Do ponto de vista Tecnológico São lindos Lindos demais Jogabilidade Do game Extremamente Precisa A história Claro Super Básica Infantil Mas assim Cumpre o seu papel Foi muito bacana A variedade De mundos É absurda Valeu a pena Demais Fazer essa aventura Aqui com vocês E espero realmente Que vocês tenham Aproveitado Pra mim Foi absurdo De bom O jogo Absurdo De bom E muito legal Reviver aqui As aventuras Que a gente passou No game Rever os mundos Que a gente visitou Os reinos Que a gente visitou Muito 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 Show de bola Ó que bizarro Aparece duas vezes O nome Kenji Yamamoto Ou são pessoas Homônimas Ou escreveram errado Eu acho que são homônimos Eu acho que são Meu Mano Que jogo Velho Que jogo E o Opa Olha o que tá aparecendo Aqui A gente não visitou Esse lugar ainda A gente não visitou Esse lugar ainda Meu Deus Cara Fiquei até arrepiado Aqui Obrigado por jogar Mano Que jogo Absurdo De incrível Sapos Olá Sapos Que que foi Aquilo Meu Deus Galera Que incrível Agora podemos Viajar até o reino Ah O reino Do cogumelo Novas Power Moons Estão em estoque Nas lojas Lista de músicas Foi adicionada A tela de seleção De mapa Ah Reino do cogumelo Mano Olha que lugar lindo Magnífico Velho Meu Deus O castelo da Peach Mano Que insano Isso Mario Tão calmo Tão pacífico Parece que Nossa viagem A lua Foi apenas Um sonho Que bom Que bom Que não foi Porque salvamos Nossas queridas E o Pesadelo Terminou Mas Gostei tanto Das nossas viagens Que não quero Que nossa jornada Termine Quero dizer Ainda há tanta coisa Pra fazer Tantos chapéus Que quero conhecer Posso apostar Que se coletarmos Mais luas do poder Poderemos viajar A algum lugar Novo Nossa viagem Está longe De terminar Vamos Até o castelo Da Peach Ok Meu Deus Ovelha Nossa Perdão Opa Isso aqui Nos leva Aonde Meu Deus Cara Sabe uma coisa Que eu achei Incrível Nesse game Ele não tem Loading E isso Deixa o jogo Tão dinâmico Vamos ver Onde isso Vai nos levar Meu Deus Não dá vontade De parar De jogar Esse jogo Cara Que coisa Absurda O reino Beira-mar Mais uma lua Muito bom Mano Deixa eu voltar Aqui Mano Esse jogo É um item Incrível Cara Como pode Mano Que absurdo Velho É Nintendo Sempre Trazendo jogos Da mais alta Qualidade Eu não concordo Com várias coisas Que eles fazem Na questão Corporativa Mas em questão De jogos É absurdo O que eles fazem Opa Mano Tem muito O que explorar Aqui Tem muito O que explorar Aqui Amiibo Opa Vamos na loja Oh Dinheiro Aí Beleza Vamos na loja Ver o que tem Aqui Que da hora Velho Oi Tudo bem Beleza Ah Roupa de jogador De Nossa 91999 Roupa do Luigi Meu Deus Ah Aqui vende Todas as roupas Do jogo Ah Tem coisa Que só libera Com luas Coletadas Meu Deus Tem muita Lua Nesse jogo E você O que você Vende Aqui Olá Ah Roupa do Mario 64 Meu Deus Meu Deus Galera Roupa do Mario 64 Vai ser Muito Louco Ai Que da hora Caraca É Eu vou ter Que explorar Isso Aqui Ainda Mas eu Quero Ver O Castelo Quero Mostrar O Castelo Pra Vocês Mano Que animal Oi Tudo Péssimas notícias Mario A princesa Sumiu De novo Ela fez A mala Dela Super Feliz E saiu Não consigo Encontrá-la Onde Ela está Mano Eu não acredito Que a princesa Sumiu De novo Cara Ela é Muito Irresponsável Velho Essa música Cara A Toldete Diz Olá Mario Parece que você está em outra grande aventura Isso é muito bom Espero que não se importe Mas estive viajando o mundo E Ah Ela esteve Rastreando Nossas conquistas Temos algumas Power Moons Pra te dar Por causa Das conquistas Você já Conseguiu Resgatar a princesa É uma estrela Não é uma lua Você também pode ver Os nomes das Luas que você conquistou Pode ver Dicas Reino do cogumelo Reino do chapéu Reino da cascata Meu Deus Mano Tem Reino dos céus Mano É muito reino E é muita lua Pra coletar Você é louco Velho Meu Deus É muita coisa Obrigado Por me ajudar Ah não A irmã Do cap Sumiu Também Véi Dá pra bater aqui Ai caraca Mano Eu não to acreditando Véi Que ela sumiu De novo Mas enfim Galera Episódio muito especial Eu vou encerrar o vídeo por aqui E depois a gente tem muito o que fazer Nesse reino Galera Valeu pelo apoio de todos Se puderem deixar um gostei Compartilhar o vídeo Eu agradeço Ativem notificações de vídeos novos do canal Clicando no sininho Pra não perder nenhum vídeo Cliquem mais de uma vez Pra ativar todas as notificações Minha fanpage É facebook.com Barra da RKS Edu Tô também no twitter e instagram Barra da RKS Edu E galera eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou